A CIDADE NO BRASIL 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 Continuará o final da segunda 얼마나 da LANir 밀 Continuará em espancionadas na linha que distribui por sua municípua que os Jaina Jaina 시�uster remitada Esse fútbol deu uma vida pro time do Curitiba Lions, hein? Passe conectado! Bom avanço para a equipe do Curitiba Lions Pressionados ali na linha de 30 Segundo seu campo, passando uma defesa E enquanto... Na vila de 25 no campo de defesa do Lions Bom, já com o Panther, chute pouco curto A bola acabou pendurando mais do que devia Mas que cor foi pra frente Sem trás dessa vez, Waldo Agora vocês posicionados na linha de Esses 6 jogos do campo de defesa Acionando o jogo corrido Já conseguiu a lateral Estentou escapado Tem a cor Está realizado Lá já tem o quadro da equipe do Santos Pessoal que está com cima dele Se deslota do pote Está... Já realizado, mas já temos falta na jogada Já realizado o bolo, já temos falta na jogada E passe Passe E passe A bola já com o Panther Excelente Punt da equipe do Santos A bola que ficou Continuando para trás E Vai ficar todo lá Atravessou o campo todo Esta vez com as costas Na parede dentro da própria Endzone Acionando o jogo corrido Buscando a lateral e já tá criando o razo Esteve realizado, coloca o guarda-back Vanzo, tem tempo lá dentro, bate o paleta O péssimo, o receptório É o Alva, aqui tirou o coelho da cartola Belo, passe, mais um Mas esteve realizado Está desempenhando bem a partida Esteve realizado Ah, mas não é dessa vez Foi realizado pela equipe do Curitiba Lions A bola ficou, foi pra frente Já está com o retornador do centro Vai, dois Esquiva o Palai Vai no estômago lateral Ganhando ótimos batalhos E no estômago Bom dia, vocês estão Novamente com o João Corrido Mais uma chegada Mandando vários cortes Baró Olha que paga Zé Fabio Kalo já teve um Sales Leopard para a equipe do Santos Stroh Vamos tentar Tentando, conectar o palco, escorrer a Dioca. Bola em jogo, vai no pé, Chico, correndo com a bola, vai no escala lateral, venta os tempos da defesa. Bola em jogo, já com o quarto da Fiúca, manda o passe, conectado com o palco. Vai para o palco, vai para o palco, vai no ciro. Bola em jogo, ayleca. Bola em jogo, já com o pai, CS Alves. E a mais de 100 gols e a mais de 100 gols passam na corrida pelo meio da defesa do Lions. Nada feito, um passo de bola. O line da equipe do Lions acessou. Estão em volta nos jogos. Estão realizados e sensacionados da corrida pelo meio da defesa do Lions. Vamos lá! Da... Da... Guardian 6! Estão realizados e o chute do Guardian 6 está pra fora! O chute chegou novamente por parte da equipe do Lions acessou. Minha arma! Já está no vovô, mas aí vai retornar a equipe do Lions. Vai buscar a lateral, já passa pelo primeiro nível mais. Não escapa do primeiro técnico! A bola. 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 retornando aqui pela esquerda do campo e tá ligado para fora que travou, o cara só acha que só atrapalha bola em jogo a sensação de jogo corrido já vai buscando a lateral lá pelo lado esquerdo do campo uma posicionada na linha de 36 não tem certeza bola já com o Bartolet e Luca pressão para cima dele, não é o Lula mas ele já correu com a bola, vai buscando a lateral e vai para fora do campo 5 jogos de finalidade e volta para cima realizado, o Bartolet vai ter perdido correndo com a bola, enfrentando a defesa e quebrando vários tecos e... o Ligato Loco que vai ser chove lá onde está o título de Santos e assim cortou muito bem estímulo mas dessa vez testa febre lá quase... vai ter que ver vai ter que ver nossa vez chute Corteinho Agora já está com a linha da equipe que é um futebol e um futebol e um futebol Olha o sururo Bola com o quarterback do Lions Jardim! Exame realizado Bola novamente com o quarterback do Lions Passa com o resultado Bola na frente Bola na frente Vamos lá para cima do Guardian Center E a boca é bem-vindo Edson! No! No! No Guardian Center! Vamos para o início da partida A gente é um pouco mais longe Longe do retornador Mas ainda vem para o melhor do Lions Já na pela direita do nosso campo, mandou um chute pra esquerda aí, escapando. Primeira vez, ixi, maninho. Novamente, dá um pouco mais complicado, já nós vamos bater bem com o passo do medo. Isso! Se quiser o que é realizado, dá uma vez por coração, me corta o que ele quer. Uma vez, se contrário, seria... Se quiser a calça, o gol aqui no 4x4, mandou. A calça de realizado, o gol foi batido naquela, quando o passo do medo fez. Fiorence, o passador, defesa 95, no ponto final 15 jardas, forçado. Fez um alerta com o meio do campo ali, e agora deu ruim. Fogo, a calça de 4x4á. Fogo, pa! Olha o jogo, o nome deste round. Fogo, meu! Fogo, pago, tempo! Fogo, pa! Fogo, pa! Fogo, pa! Será hein, ó? Fogo, pa! É difícil, é difícil. Bola em jogo, com o ataque do Lyons. Está realizado? Lyons agora com o final do seu quarto e back. Já está em para a corrida que espera pelo bloqueio. Está criado! Bola em jogo, já com o quarto e back. Pressão para se bater no pátio. No pocket, que se desmanja. E o ataque pouco, isso castiga no final do jogo. Normalmente, boa pressão por cima da execução do chute especialista do Lyons. E... Bola, 12. Como diria Xuxa, quando pode ser, só basta criticar. É, 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 é. Além de forçar os turnovers, tem que catalisar eles em pontuação. Não, não. Novamente, guarda a sensação. Lyons, Lyons! Já finalizado. Bola já com o quarto e quarto do Santos. Manda o passe na lateral. Quarta descida para o Santos. Chute um pouco mais curto agora. E, novamente, a bola Kikour foi para a frente. E... Sem retorno para a equipe do Lyons. Ou não! A bola de jogo. E o Zéfe ainda com o quarto do Lyons. O Zéfe ainda com o quarto do estado para a equipe do Lyons. E... TÁ! O Zéfe realizado. Bola com o quarto do Gakial. Um passe no... E... Abertura... E o ataque de bom recorrente. E... Aaaaaah! Boa sorte! Segura descida para a equipe do Lyons. Boa sorte! Bota ataque! Deu bastante chato. Tem um paro de back-lance. Já recebe a bola. E o próximo ataque do Lyons. E toca para a equipe do Lyons. E toca para a equipe do Lyons. Um pouco em pouco. Mais um pouco. A esperança. Acaba para ele muito mais alto. E pouco. Segura descida para a equipe do futebol Lyons. Bola com o quarto do Lyons. Pouco! Não. Para ataque do Curitiba Lyons. Bola pelo quarto do Vec. Mas o pessoal para cima dele. Mas não passa o meio. Ele é assim. Ihhh! Passe! 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 Bíblia! Brincar a água pra cá, Lula! Brincar a bola da Luzão. Bebeu da farolona, além de puxar, Paz, e... Paz, abanço, Atavai, do clube de escrape, Bíblia! 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 Bíblia de mês! Bíblia de cinco! Brincar a Lula! Pim, pim, pim! Desenvolvindo, isso é cruel! Ah, mas o pau que bate em Chico também dá pra se escolar e o fã mora na mídia! Operado pela Índia do Seis! E lá vamos nós! Aí vem o grande equipe de lápis pra as mãos! Jair correndo com a bola lá pela esquerda e tem bom avanço, Kevin! É realizado! Agora passe acima! E ele ativou em passe aqui! Já realizado em passe coeta em coisa! Um jogo de ontem! E com esses réplas pioram ainda, fica mais difícil! Agora já com o Quartevec Alla, olha o passe, ooooh, dá bem pra mim, ó, sobe para o equipe do Lions, boa posição lá na rede, tem meio campo de ataque, novamente o passe, coletado com o Jair, que é mega experiente, então, e acaba sendo uma bola, isso é o campo de ataque, olha o jogo, o Quartevec Alla, tentando coletar o passe com o seu... Realizado e a tentativa de passe, vai, repreza, quebra tudo, certo, realizado, bola é o jogo e a tentativa de conexão com os seus receptores aqui. TEMOS FLEGRE, NENICHO NA JOGADA. Bola em jogo, Corte Ibeck, ela manda o passe, ela manda a pipa, cara, ela manda o receitor Snap realizado, bola com o Corte Ibeck do Lions e ela manda o interceptado pela defesa do Warriors Snap realizado, bola com o Corte Ibeck do Lions e a bola com o Corte Ibeck do Lions E a bola com o Corte Ibeck do Lions e a bola com a defesa conquista Segunda descida para a equipe do Vicentes, novamente acionando o jogo corrido com o Corte Ibeck do meio da defesa do Lions Mandou o Corte para dentro e ainda conquistou Bola já com o Corte Ibeck do Lions, bola já com o Corte Ibeck do Xaver, a pessoa para cima dele manda o passe dentro da ex-zone Ah, rapaz, e ainda... Finalmente com o ataque do Lions, então foi Eu acho que a gente vai ser campeão brasileiro, é o campeão brasileiro Faça uma pala aí, gente E o nome da senhora, o clã da campanha do Mundo, o campeão do Mundo, o campeão do Mundo Sem faltar na jogada, sem nada de errado A Token Green vai estimando um pacato, isso aí é TENSE Frente! 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 Fite! Frente! 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 Frente Guarda-se, vamos pegar ajoelhada com o Petrinho da Sintão, que não vai mais atacar. Abre de clã no início do ataque, devolvemos, então, o final do jogo. Vamos ver, Sintão. Um jogão aí, até a emoção, até o final, né? Por mais que o Alves estava muito atrás do placar, a torcida sempre presente, né? Com o Tentão ali. Com o Tentão ali.